Véi, você sabia que no Rainbow Friends eu vou conseguir controlar os monstros do jogo? Sim, eu vou conseguir controlar os monstros da partida, o laranja, o azul e muito mais Eu vou te explicar tudo agora, porque essa aqui é a maior atualização do Rainbow Friends Véi, vai ser uma atualização muito top que vai lançar e pode ser que lance nesse mês E véi, ó o azul doido, ó, ó, ai, ele não consegue me ver, ele tá preso, coitado Mas véi, essa atualização eu vou conseguir controlar os monstros, eu vou chamar de Rainbow Friends Eu acho que isso aí é melhor, a gente vai conseguir controlar os Rainbow Friends, sabe? Então o azul, o laranja e muito mais E essa atualização pode ser que lance antes do capítulo 2 Então pode ser que os criadores do Rainbow Friends, eles lancem uma atualização intermediária Então antes deles lançarem a continuação do jogo, pode ser que lance esse modo secreto Onde a gente vai conseguir controlar os monstros Imagina só se eu fosse o azul, cara, eu ia ficar aqui na porta esperando o jogador sair Véi, eu ia ser o jogador mais troll de todos Sem brincadeira E doido, eu tô aqui com comandos de administrador E véi, deixa eu ver o que que é isso aqui Tá, eu tô aumentando aqui o tamanho Ué, doido Ah, tá, é uma luz Ah, que top Tá, vou aumentar o tamanho Beleza Eu fiz uma luz aqui no Rainbow Friends É isso Tô fazendo aqui algumas lâmpadas e tals Pra ajudar o jogo Ô, sai daqui, doido E véi, eu percebi uma coisa muito doida do azul Véi, você está percebendo que ele tem um bloco amarelo aqui atrás? Isso acontece porque se eu encostar nesse bloco amarelo Basicamente eu vou perder Mas se eu encostar aqui perto dele Ó, não vai acontecer nada, sabe? É, aconteceu Então esse bloco aí pra você que não sabe É basicamente o lugar que você não pode encostar nos monstros do Rainbow Friends Senão você vai perder a partida E véi, inclusive muitas pessoas estão me perguntando sobre o capítulo 2 Aonde está o capítulo 2 e tals Mas basicamente, galera Eu não sei A última notícia que nós tivemos sobre a continuação do jogo Foi mais ou menos em dezembro, sabe? Dos criadores do jogo falando que O Rainbow Friends, ele vai ter continuação Mas depois disso, não teve mais notícia, sabe? Parece que o jogo, ele foi esquecido pelos criadores É isso aí, é bem bizarro Doido, eu tô bravo Sim, eu deletei essa parte aqui do Rainbow Friends E doido Peraí, eu vou pular aqui Nossa, quase eu caí Eu posso cair aqui? Ah, tá, eu posso Interessante, né, doido? Interessante Olha só o parkour que eu tô fazendo aqui no jogo Tá, deletar aqui, beleza Ai, do nada o verde Ah, doido Não valeu Aí, eu tô vindo aqui na frente E, véi Eu vou deletar isso aqui Ué, eu deletei alguma coisa Ah, que isso? Doido, que bugado Nossa, descobri um bug do Rainbow Friends Tá, deletar aqui Tá, vou descer aqui embaixo Beleza Nossa, que bizarro, doido Sim, é desse jeito que o roxo é É, tá, deixa eu puxar aqui esse item Aê, cara Mas, doido O que tá escrito aqui? Ó, aqui tá escrito Não dê comida para os monstros Ah, tá bom, doido Já entendi Ai, o laranja e o roxo Doido, eu vou ativar a iluminação chique Eu caí aqui dentro, beleza E, doido, olha só isso aqui É, não é tão ruim, sabe? Na verdade Essa iluminação é péssima Véi, isso aqui é muito zoado, doido Ó, ó o roxo Ah, que isso? Tá, deixa eu voltar aqui Encontre as baterias Quase eu caí, doido Que isso? Tá, tô vindo aqui Vou entregar aqui as baterias E, doido, só tem eu e mais um jogador aqui na partida Que isso? Tá, já que ele não perdeu até agora Eu vou fazer esse jogador perder a partida Mas, primeiro, eu tenho que descobrir aonde ele está Véi, ele desapareceu, sabe? Eu não faço a menor ideia da onde ele está Mas, beleza Ih, tá vindo o laranja, doido Eu não quero perder, não, cara Sai fora Tá, tô vindo aqui Daí eu venho pra cá Laranja Ué, ele sumiu Tá, eu acho que eu devia me esconder aqui no Rainbow Friends, sabe? Tá, tô vindo aqui Doido, o jogador sumiu O que é isso, cara? Tá, agora vai começar a brincadeira Sim, eu tô com comandos de administrador E, véi, eu tô voando aqui no Rainbow Friends Véi, ele não consegue me pegar, doido Ó, isso Ai, quase eu perdi Tá, vou pegar aqui os blocos Ó, ó Vai vendo, doido Véi, eu tive uma ideia Eu vou entrar aqui dentro e... Pera, ele vai vir? Ó, que isso? Sai daqui, doido Ó, vou vir aqui, beleza Ele não consegue voltar Ah, pera, ele consegue Tá, vou subir aqui Tá, acho que eu vou sair daqui Até porque não tem mais balões aqui no Rainbow Friends Ô, azul Tô aqui, doido Ai, nossa Quase eu perdi Tá, vou vir aqui em cima Haha, mentira Vou nada Tá, eu tô voltando aqui E, véi Aqui atrás É, o que que é isso? Tem alguma coisa aqui na esquerda Beleza Era tipo um círculo, sabe? Não sei, doido Tá, como que eu vou zerar a partida? Eu não sei Aê, véi Consegui Tá, vou trazer aqui os blocos Beleza Aê, véi Tá vindo, doido Meu Deus do céu Cara, que bizarro, doido Olha isso aqui Doido Eu tô gigante aqui no Rainbow Friends E, véi E eu quero ver o que que o azul vai fazer Será que o azul tem coragem de me enfrentar aqui no Rainbow Friends? Eu percebi que quando eu pego uma caixa aqui no Rainbow Friends Esse avatar que eu fiz aqui no Roblox é muito bugado mesmo Véi, olha só isso aqui Doido Eu sou da altura dos jogadores com a caixa Véi, eu queria achar o azul aqui no Rainbow Friends Pra fazer uma comparação, sabe? Ó, um jogador foi encontrado Ó, o jogador vindo aqui atrás E aí, véi Tranquilo? Véi, ele não deve estar entendendo é nada Como assim? Um cara gigante aqui no Rainbow Friends Essas pernas aqui embaixo Véi, tenho até medo E, cara, tem um jeito de piorar isso aqui, sabe? Se vocês quiserem, eu faço um avatar ainda maior no Rainbow Friends Pra ver o que acontece, sabe? Ó o azul, doido Ó, o azul tá vindo Ó o meu tamanho em comparação ao azul Doido Eu virei o azul do Rainbow Friends É Eu não tô zoando Peraí, eu quero ver se eu vou assustar algum jogador, sabe? Tá, eu tô vindo aqui E, véi Cadê os jogadores? Tá, não sei aonde a galera está Ó, aqui Véi Será que eles estão me vendo? Ó isso aqui, que bizarro Eu virei o azul aqui no Rainbow Friends E se você é novo no canal Se inscreve e deixa o like aí no vídeo E se quiserem uma parte 2, comenta a parte 2 E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo E até mais